Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na hora de mais uma vez. Galera, hoje eu vou trazer um vídeo muito massa pra vocês aí, que é um drible, estilo uma pedalada pra trás, muito fera, tenho certeza que vocês vão gostar demais. Antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal aí, ativa as notificações e não se esqueça de deixar aquele like pesadão, cara, que ajuda muita gente aí, beleza? Fechou? Bora buscar os 700k, me ajuda aí, hein? Compartilha com os amigos. Bora lá então pro vídeo. Galera, então vamos lá. Nesse drible a gente faz ele em três passos, cara, é muito massa de fazer. É como se fosse uma marcação que tá vindo em cima de você, tá diminuindo seu espaço, e nele diminuir você vai fazer com uma puxadinha pra trás, com o lado de fora do pé. Então no caso meu pé forte é o direito, então se você é o pé forte à esquerda, você usa o pé esquerdo. Então eu faço uma puxadinha, ó, um tocando pra trás. Na hora que eu dou esse toque pra trás, eu já emendo o segundo, que seria uma pedalada pra trás, ó, passando o pé pro outro lado. Fazendo isso aqui. Então vamos repetir, ó, passo um, seria ó, pra trás, ok? Puxadinha pra trás, ó, vou emendar o segundo. Passei perna esquerda por trás, então fazendo a pedalada. Então, ó, um, dois. O terceiro, meu pé tá aqui, né, o direito, que é o forte, eu passo por trás e bato de chapa, certo? Tirando a bola na diagonal pra que eu possa continuar o lance e sair do marcador que tá na minha frente. Então eu faço um, dois e três, batendo aqui pra mim poder sair do marcador e da sequência no lance, beleza? Então vamos lá, em velocidade de novo, ó, puxou um, dois, três, e aí você faz e sai do marcador, beleza? Vou fazer uns exemplos aqui mais rápidos pra vocês poderem ver aí de vários ângulos, ok? Bora lá então! Tchau, tchau! É isso aí galerinha, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, esse drible é um drible muito massa de fazer. Eu não conhecia, conhecia há pouco tempo, mas treinei, achei muito massa, já até utilizei. Então treina bastante e tem certeza que vocês vão arrebentar, beleza? Fechou? Fica com Deus, um abraço e fui!